Pessoal, quem fala para vocês é o vosso amigo Cahamba Loura, diretamente do canal A Verdade Geral. Eu trouxe uma temática um pouquinho divertida, mas antes disso, não esqueçam, vão lá em baixo, subscrevam-se no canal, coloquem o like e partilhem o vídeo com amigos e familiares. Eu acredito que vocês já tiveram uma sensação muito estranha, ou bueda estranha, que vocês foram para o centro da cidade ou para um sítio, para um bairro periférico, e passaram num sítio onde encontraram um letreiro que era suposto informar uma coisa, a perspectiva era informar uma coisa, mas está escrito outra coisa. Do tipo, eu acredito que os professores é que passam muito por esta, que o aluno queria escrever uma coisa, e eu chamo os professores como melhores intérpretes do mundo. Melhores intérpretes não são aqueles aí que andam com as outras escolhas, ficarem a traduzir uma outra língua para outra língua, não. Eu digo que os melhores intérpretes do mundo são os professores, principalmente os professores do infantário. Sem mais de longa, é a ideia, eu vim trazer 10 erros cometidos em conversas normais. 10 erros cometidos em conversas normais. O primeiro erro é, isso aconteceu comigo, uma conversa normal, com alguns amigos da igreja, e um amigo de repente disse assim, já, poxa, estávamos a falar de acampamento. Ele disse, poxa, já, eu nunca mais acampamei. Eu olhei para ele, os outros também olharam para ele, do tipo, sério? Nunca mais fizeste o quê? Ele é distraído, ele, eu nunca mais acampamei. Nós perguntamos, querias falar, nunca mais acampaste? Ele disse, é mesmo isso. Eu disse, xê, poxa, a língua portuguesa está a evoluir, nunca mais acampamei. Epa, eu vou incluir isso no meu vocábulo. Ele, não, eu falei bem, eu disse, é, mano, esse nosso discorte. Tá bom, nunca mais acampamei, mas nós percebemos. Nós percebemos. Não é isso que vai te fazer com que você lute aqui com os outros. Nunca mais acampamei, percebeste? Nós percebemos e não vamos entrar em atrito contigo. E eu fiquei, tipo, já, será que ele falou isso porque estava distraído ou nem por isso? E muitas das vezes nós o erramos. Nós o cometemos as gafas do gênero. Porque ficamos eufóricos, queremos falar muito, queremos, tipo, já, mostrar que nós somos os tais e acabamos por fazer isso. O segundo erro, também é de uma irmã da igreja. A ditação foi um pouquinho engraçada. Também é de uma irmã da igreja, eu me lembro, foi no ano 2014. Íamos para a praia da igreja, para uma praia que organizamos na igreja. E é normal isso acontecer. Quando vamos para a praia, levamos sempre bidões. Não é bidão. Bidão. Tá certo, não estou errado. Bidão de águas congeladas ou águas frescas. E o que aconteceu é que os bidões haviam gelo, ou seja, tinha água e depois ficou um tempo, dias antes ficou um tempo na geleira, na arca e congelou. Ficou em pedra. E nós estávamos assim na paragem, eu sou, em frente à igreja, nós esperamos no autocarro. E de repente a irmã disse assim, poxa, lhe pediram água. Oh, irmã, por favor, dê-me só água. Ela disse, olha, essa água está em pedra, nunca mais, nunca desempedrou. Do tipo, uiá. Nunca fez o quê? Não, nunca desempedrou. Nunca desempedrou, ok. Tá bem. Não tem como a pessoa não perder a sede. Iá, iá, vou beber depois. Iá. Nunca mais desempedrou. É estranho, tá sabe? É estranho. E do outro, o camarada, estava na sala de aula e de repente, o professor estava a explicar, aqueles estudantes que mostram na turma que são os tais, que falam em condições do português. E o professor estava a explicar, ele estava distraído. É, é, o professor explicou e ele não percebeu. Ele olhou para o professor. Professor. O professor não viu o gesto dele. Perguntou dúvidas. Ele levantasse a mão. É o professor. Professor, sim, fala. Professor. Ele é bem sério. Professor. O professor poderia só explicar mais, melhor. O professor perguntou para ele. Diga. Ele, não, professor. Explica só mais, melhor, para eu entender. Ah, meu Deus. Mais, melhor. Tá bom. Indo a uma outra posição, nós íamos para o acampamento no ano de 2017. E chegamos no acampamento lá para as 20 horas. E o sítio onde nós planejamos acampar estava muito... E, ah, estava muito escuro. E, de repente, o irmão, assim, na maior leveza, ele disse... Cã, aqui está escaro, viá. E nós tínhamos um problema. Não sei se é problema, assim, é que... Quando alguém tivesse que errar, eu levamos assim para ele. E a pessoa, numa brincadeira, ele pensou que falou certo. Falava certo, ele sempre reclamava. Não, falei bem. Ele falou, mei, não dá para discutir. Tá, está certo, não. Não erraste, está escaro, está escaro mesmo. Em vez de falar, está escuro. Falaste, está escaro. Tá bom, nós percebemos, não precisa. Já? É tua broa. Nós aqui, broa. Nós aqui em Angola, em Benguela, concretamente. Chamamos broas os erros que as pessoas cometem com a fala. Já? Nós dissemos a ele, é tua broa. Então, você é livre de fazer o que você percebe. Já? A outra, o outro erro... Alguém, numa despercebência, sei que essa palavra é usável, disse assim... Eu preciso falar com a minha pai. Nós olhamos para ele. Com quem? Não, com a minha pai. Com a minha... Ok. Tá bem. Tá bem. A outra também aconteceu comigo. A minha irmã. Quando eu vivia no bairro da Capão City, a minha prima irmã tinha o hábito, no período de urno, ou seja, de manhã, ela como é que preparava as refeições. E qualquer pessoa que fosse para a cozinha tirar o pequeno almoço, tinha que perguntar a ela quem não havia tomado o pequeno almoço. E nós aqui, em Benguela, em Angola, o pequeno almoço chamamos mata-bicho, ou seja, mata-bichar, que é feito a ação de tomar o pequeno almoço. E, de repente, eu fui, estava com fome, fui na cozinha, vi que algumas pessoas parecem que não haviam comido, mas estava na inserida. Eu perguntei a partir da cozinha, quem não, quem não mata-bicho? A minha prima irmã, numa despercebida, disse, eu não mata-bicho! Nós estávamos nunca, em casa, ela estava na sala, assisti, eu estava na cozinha. Eu falei, se eu começar a rir, vai parecer que eu estou a criar coisas. Eu peguei o pequeno almoço, fui no que eu disse, olha, não vou rir agora, porque vou ter que partilhar com os outros. Ela, não, você não pode falar disso. Não posso fazer nada, minha filha. Eu percebo, não mata-bicho, não posso fazer nada. A outra situação, ou outro erro, aconteceu na igreja no ano de 2012. Normalmente, eu sou católico, e nós católicos para as igrejas, para as catequesas, ou as capelas mais carecidas, nós nas missas, preparamos um ofertório para entregar no celebrante, ou seja, no padre, ou na pessoa que irá celebrar a missa. E aí, nós estávamos a fazer contribuição, cada criança tinha que preparar um quilo de arroz. E estávamos sem a sugestão. O que é que vamos trazer? Um disse, não, vamos ter que trazer pacote de massa. Uma irmã da desportiva disse, não, vamos trazer, cada pessoa vai trazer um quilo, um quilo, um quilo. Eu disse, já, um quilo está bom. Passou despercebido, um quilo está bom. Ela, já, já, está, está, está bom. Ela nem havia percebido que tiveram dito um quilo, mas a maioria percebeu. E as pessoas estavam assim, caíram na risada e tal, ela ficou assim um pouquinho triste. Mas, repá, passou despercebido também. Iamos para o acampamento, no mesmo acampamento em que o irmão disse, que aqui está escaro. No programa, em vez de escrever em pequeno almoço, escreveram pequeno almoção. E nós não prechamos atenção. Quando chegamos, colaram, lemos o programa. Estávamos assim, a passeata, a passeata no local onde tiveramos feito o acampamento. No dia seguinte, íamos ver o programa, depois do exercício, depois do despertar e do exercício, íamos ver o programa, qual é a agenda que vem a seguir. Nós estávamos assim, despertar, exercícios físicos, depois higiene pessoal e depois vem pequeno almoção. Nós falamos, cheio, pequeno almoção? O que escreveu isso? Não existe pequeno almoção, ou pequeno almoço? Para sintetizar a coisa, então deveria só colocar, mata bicho. Ele colocou pequeno almoção, disse, ok, ok, tá, tá bom, tá bom, tá bom. E a última broa, e o último, o último, o último, o último erro foi cometido por mim. Eu não deveria, eu não deveria, não, o penúltimo até. Os dois últimos foram cometidos por mim. O penúltimo foi, eu estava com muita fome, estava na minha tenda, depois de sair da minha tenda fui, pois todos não estavam a preparar as refeições. Eu cheguei e perguntei, no qual, no, é carambas, no qual. Eu cheguei assim, discuto para a pipa, discuto para ele, por ter caído na risada. Então, eu cheguei assim, bem entusiasmado, na maior, na maior, eu estava bem eufórico. Cheguei e perguntei, no qual, no, era suposto eu perguntar, no qual almoçaram. Eu cheguei e perguntei, no qual almoçaram. Todo mundo ficou assim, assim. No qual, o que? Eu disse, não, no qual almoçaram. Eles disseram, não, você disse, no qual almoçaram, no qual, no qual almoçaram. Todo mundo ficou, olha. Eu não, eu não falei isso, eu disse, as pessoas falaram, não falaste, a maioria ouviu. Quem é que ouviu uma coisa diferente para levantar a mão, ninguém tivera levantado, então eu dei conta, que eu errei. Então, o que eu deveria fazer, o que eu tinha que fazer naquele exato momento, eu fazer o quê? Calar, eu tinha que rir, tinha que ver, aliás, ver e ouvir a zombaria deles, porque aquilo era assim, no acampamento, quem errasse, aquilo era gargalhada, até onde não puder, até onde eles sentirem satisfeitos. E o último erro das falhas cometidas em conversas, também foi cometido por mim. Estávamos a preparar o almoço e estávamos a arranjar o peixe, ou a escamar o peixe. E eu disse, por favor, me dá só uma saca afiada. Era suposto pedir uma faca afiada, eu disse, dê-me, por favor, dê-me uma saca afiada. A maioria caiu na risada, e eu fiquei burro da história, eu fiquei tipo, já, duas consecutivas. E aquilo era uma coisa, aquilo era assim, aconteceu o tiro de rajada, que eu errei a primeira, só ficou alguns instantes depois, errei a segunda, falei, poxa, aqui estou mal, eu tipo, tenho que dormir novamente. E é aquela coisa, então, é isso. Se gostaram, vão lá embaixo, né, comentem, digam-nos o que gostaram. Se gostaram, digam o que gostaram. E se tiver um outro,